olá meu povo bem vindo a mais um episódio de saiyuki a jornada para o oeste então no outro episódio a gente começou oficialmente o capítulo 4 o Ashura vimos a história dele aí que ele queria ser um guardião mas recusaram e aí ele atacou o céu e foi jogado lá no poço só que há 16 anos ele atacou de novo e parece que ele abalou o céu aí enfrentamos a Lady Nagini que contou tudo pra gente e agora vamos aí entrar no céu até encontrar o Ashura é interessante você ver o detalhe que com o céu caiu a plaquinha do céu lá tá toda rachada passamos aí pelo portão do céu e agora vamos pelas escadas dos mártires, vamo lá general o castelo inimigo está para cair é isso parece como nós terminaremos essa batalha com poucas casualidades foi traído trouxa o que você está fazendo? pare! com você por perto eu nunca chegaria a lugar nenhum essa será minha chance para glória, meu sucesso você foi assassinado por um inimigo você foi assassinado por um inimigo socorro! não há ninguém aí? eu não quero morrer depois de tudo que eu passei eu não desejo morrer desse jeito não assim eu quero viver eu irei lhe garantir o seu desejo quem? quem é você? meu nome é Ashura você que está morrendo você jura lealdade eterna a mim? eu garantirei você a vida como um demônio eu juro, mesmo se eu me tornar um demônio eu quero viver eu jurarei lealdade eterna nunca esqueça disso eu me tornei um demônio de livre vontade por que estou cheio de dúvidas agora? o que faz essa essa mais especial do que as outras? eu não posso acreditar em mim mesmo deva você não deve deva você não deve deva Sanzo, você veio você tentará vingar a morte da sua mãe? é verdade, você realmente matou a minha mãe? sim, eu matei sua mãe ela era uma de muitos como você pôde? você pagará? você viu a verdade, o que você fará? o que você pode fazer? há coisas que é melhor não saber pelo seu bem, eu matarei você agora sim ou os que já tentaram? sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É ele. É ele quem matou minha mãe? Eu nunca perdoarei você? Lady Cannon Sanzo, espere Ah, é sempre alguém querendo que a gente seja melhor Cannon, o que você está fazendo aqui? Eu era uma antiga prisioneira Não, pode ser que eu deveria dizer que eu fui protegida por Deva Sanzo, eu quero que você entenda Ele não é realmente uma pessoa maligna Mas ele matou a minha mãe Olhe, veja as memórias dele Alguma coisa naquele container Sanzo, aquele era você Flutando pelo rio, depois de matar a mãe dele Por quê? Ele não pôde matar você Ao menos ele queria que você vivesse Ah, ele poupou o Sanzo Um acerto não compensa todos os erros Minha mãe, ela tentou me salvar Alguma coisa a mais me perturbando Esse é o céu, certo? Isso aconteceu 16 anos atrás Isso quer dizer que Sanzo é um celestial O quê? Espera um minuto, você está dizendo que Sanzo é do céu E esse demônio salvou ele Sim, isso é o que ele está dizendo Sanzo? Ei, diga uma coisa Eu não sou humano Meu lar está destruído Como pode ser? Não é mentira Eu não acredito nisso Sanzo, você está errado Acalma-se Eu não acredito É tudo uma mentira Eu vou para casa Para o templo Todo mundo está Todo mundo está esperando por mim Eu não estou sozinho É Mantenha-se firme Goku Quem se importa de onde você é Você ainda é você O que você quer dizer sozinho? Nós estamos aqui Nós não somos seus amigos? Goku Você não tem o que gritar Eu sinto muito Goku Eu estava abismado Apenas senti como tudo o que eu soubesse fosse tirado de mim O quê? Do que você está falando? É, não pode ser evitado Tudo o que ele pensou sobre ele Parece ser uma mentira Cano, o que está acontecendo? Explique Sinto muito De verdade Eu deveria ter estado aqui Para guiá-lo Mas eu fui capturado E não tive tempo Para explicar nada Para você Sansa Eu sinto muito Eu queria lhe dizer Sobre circunstâncias diferentes Não pare Me perfure Você Faça o que você quiser Infelizmente Você não pode me matar O que eu deveria fazer? Estou tão confuso Cano Você não deveria ter contado a eles Você não acredita que a Shuri está certa? Ajude Sansa Eu não posso Eu não me tornarei o inimigo dele É tudo minha culpa Eu deveria ter parado ele Quando eu tive chance Sanzo A Shuri é protegida Por uma barreira Por quatro pedras É Barreira de quatro pedras Por que você está me contando isso? Cano Ele implora Me destrua Eu não quero ver mais Somente o Lorde Buda Pode fazer isso E o Lorde Buda Nunca fará isso Nunca pensei que a vida Poderia ser tão dolorosa Durma deve Esqueça Eu meio que sinto por ele Ele contou a Sanzo Sobre as barreiras O seu peso Está mais leve Quatro barreiras Feita por pedras Se nós não destruímos ela Não podemos derrotar a Shuri Conan Apenas o que a Shuri Está tentando fazer? Deva me mostrou Ele está tentando Recriar o mundo Recriar o mundo Recriar o mundo? É Mas vamos ver Esse é o nosso episódio De Sayuki A jornada para o oeste De hoje Então vimos aí As emoções aí Do Do Deva Tivemos que derrotá-lo aí De novo Dessa vez De uma vez por todas E ele contou aí Sobre a Shuri E a fraqueza dele Então no próximo episódio Vamos dar mais um passo Para a gente Encarar o inimigo final Mas vamos fazer isso aí No próximo episódio Então até lá Tudo bom E fui E até lá E aí E aí E aí E aí